BFM, bem feito sempre. O caminho é difícil, enfrentamos no desprovação, e o inimigo sempre vem, com tormentos e tripulações, tenha fé e beba nessa fiel, pois ele está com você, basta você nele e crê, não desista com você. Pois Deus te escolheu, e vitória a todos nós, ele prometeu. Vamos criados para glorificar ao Senhor, e fazer grandes obras para o teu louvor. Nós teremos aflições, mas Deus visceu o mundo, não tem mais contigo, ele sempre vai estar. Tenha fé e permaneça fiel, pois ele está com você, basta você nele e crê, não desista, pois Deus te escolheu. E vitória a todos nós, ele prometeu. Venha fé e permaneça fiel, pois ele está com você, basta você nele e crê, não desista, pois Deus te escolheu. E vitória a todos nós, ele prometeu. Olá, faz tempo que a música popular tem um tempo limitado, que sempre considerei aumentar, então pedi um repeteco, um replay, para não somente escutar, mas também poder ao mesmo tempo fazer outra coisa. Bem feito sempre. Maravilha. Não desista, pois Deus te escolheu E vitória a todos nós Ele prometeu Fomos criados pra glorificar ao Senhor E fazer grandes obras para o teu louvor Nós teremos aflições, mas Deus venceu o mundo Não temas contigo, Ele sempre vai estar Tenha fé e permaneça fiel Pois Ele está com você, basta você nele crer Não desista, pois Deus te escolheu E vitória a todos nós Ele prometeu Tenha fé e permaneça fiel Pois Ele está com você, basta você nele crer Não desista, pois Deus te escolheu E vitória a todos nós Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu Amém.